É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil, sem vacilar vou fazendo o meu na luta Escutando o som me cipar, me ligando onde pisar Eu sou de preto também, e não há o que me derrubar Ah, se um dia nós, quisesse nós, amado nós Ah, se um dia nós, quisesse nós, amado nós Mãe, preta não tem comida, irmão, leva ao teu silêncio Então, é em vão Meu violão, discursa neguin, disparando métrica sim Foi no rap que aprendi Ah, se um dia nós, quisesse nós, amado nós Ah, se um dia nós, quisesse nós, amado nós É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil Sem vacilar vou fazendo o meu na luta Escutando o som me cipar, me ligando onde pisar Eu sou de preto também, e não há o que me derrubar Ah, se um dia nós, quisesse nós, amado nós Ah, se um dia nós, quisesse nós, amado nós Mãe, preta não tem comida, irmão, leva ao teu silêncio Então, é em vão Meu violão, discursa neguin, disparando métrica sim Foi no rap que aprendi Ah, se um dia nós, quisesse nós, amado nós Ah, se um dia nós, quisesse nós, amado nós É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil que me tirou do mundo frio É o reptil Frio, frio, frio É o reptil, é o reptil que me tirou do mundo frio Frio, frio, frio É o reptil, é o reptil que me tirou do mundo frio Frio, frio, frio É o reptil, é o reptil que me tirou do mundo frio Frio, 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 frio Ao repetir, ao repetir que me tirou do mundo Frio